Hoje vai ter um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, não foi mal. Neymar, senhoras e senhores, e não é piada. O homem invadiu o celular. Consegui falar com você, hein? Consegui. Tudo bem, Neymar? E aí? Tudo certo, gostei. É a primeira entrevista que o Neymar dá pós-convocação para a Copa do Mundo e nós do Formal conseguimos esse furo incrível, senhoras e senhores. Que momento. Chegamos lá. Faz uma apostinha de quantos gols você faz, vai? Pra gente deixar aqui pelo menos registrado. Eu, cinco. Cinco? No mínimo? Hoje a gente vai ter uma entrevista com o John Vlogs, que é um dos maiores nomes da internet brasileira. O cara conhece todo mundo, muito engraçado, muito legal. E ele tinha o contato do Neymar. E é verdade que você tem o shampoo do Cristiano Ronaldo? Eu fiquei sabendo aqui. Eu acho que tem no... E não para aí. Temos também a entrevista com o maior ídolo da última edição do BBB, Gustavo Marcelo. Ele, o hétero top do bem. Depois que eu saí da casa, quando eu entrei eu não fazia ideia de como tinha ficado o meu vídeo de apresentação, né? Eu sabia que eu tinha falado umas polêmicas na frente da câmera ali, mas não sabia como eles iam editar em um minuto de chamada. Então, quando eu saí e vejo a minha chamada, eu falei, se eu não entro nessa casa de vidro, eu ia ter que me mudar para a Austrália, porque... Exatamente. Neymar na RedeTV, só o formal conseguiu para você. Estouro. Se bobear, outros programas já conseguiram, mas é legal de falar. Finge que não. Senhoras e senhores, na minha opinião, o melhor participante de BBB de todos os tempos está aqui, Gustavo Marcelo. Que é isso, né? Primeiro participante de reality show, depois de Prior, que entrou na casa disposto a jogar. O Prior sou eu adolescente, né? Eu sou... É, o Prior tem uma coisa meio sem barba, não consegue crescer a barba. Eu já encontrei ele aqui fora, eu falei isso para ele, eu falei, cara, eu sou parecido com você, com um pouquinho mais de juízo. É, um pouco de maturidade. Um pouquinho mais de maturidade. É, só para lembrar, o programa já estava iniciado e estava flopado. Exato. Pior BBB da história. Pior BBB da história. E aí te ligaram e falaram, cara, resolve isso daqui, se tinha uma missão. Na verdade, eles me ligaram, né? Eles não falaram para que que era, só me falaram que se eu queria participar de uma dinâmica. Logicamente, eu já desconfiei que seria uma casa de vida, né? Mas eu estava acompanhando um pouco o programa e realmente estava muito chato, não tinha... Estava todo mundo de férias ali, né, galera? É porque eu falo que hoje em dia a galera entra no Big Brother pensando no pós BBB. Claro. Não pensa durante o programa. Se ele não sair de lá cancelado e não sair de lá brigado com alguém, está tudo ótimo. Porque depois ele vai fazer um pé de meia, né? É, mas esse pé de meia, curiosamente, ele tem mais a ver com quem tem uma história ali dentro do que quem simplesmente é uma planta, como todo mundo diz. Mas às vezes não. Às vezes tem planta que faz mais dinheiro aqui fora. Eu não sei quanto cada um está ganhando aqui também, né? É, é. Mas você está bem? Estou bem, estou bem. Vixe, comparado com o que eu estava antes, estou... O que você fazia antes? Trabalhei nove anos no Tribunal de Justiça. Você vê o que é o Brasil? A galera não tem grana no que precisa. Os caras vão para um real de cate-sunga branca. E aí você se inscreveu? É, eu me inscrevi, na verdade, por pressão dos meus amigos. E aí trabalhei com a galera, acabou o programa, o Thiago Leifert abre as inscrições, os caras olham para mim falando, Bits, se inscreve nessa p***. Eu falei, pô, então... E qual o motivo que eles achavam? Tipo, você é bom? Você é curioso? Você fala o que pensa? Não, eu acho que o motivo eu mostrei, né? Para quem assistiu o programa ali, que eu encaro muito bem esse jogo. Eu encarei muito bem esse jogo, né? Eu fui um cara que eu não tinha incômodo de gerar discórdia com outras pessoas, gerar incomodismo, sabe? Então, mas quando você entrou, me dá uma impressão que eles quiseram colocar você para ser um cara meio até inimigo da galera daqui, porque você vai totalmente contra... Você não concorda? Ele é... Porque o vídeo... Depois que eu saí da casa, quando eu entrei eu não fazia ideia de como tinha ficado o meu vídeo de apresentação, né? Eu sabia que eu tinha falado umas polêmicas na frente da câmera ali, mas não sabia como eles iam editar em um minuto de chamada. Então, quando eu saio e vejo a minha chamada, eu falei... Se eu não entro nessa casa de vidro, eu ia ter que me mudar para a Austrália, porque... Exatamente. O programa estava flopado, você ficou numa casa de vidro com outras pessoas para... Quem vai entrar? E você ganha mostrando que o Brasil no fundo, no fundo, quer personagens igual a você. Na verdade, não. Porque estava eu e a Larissa e a votação era para os dois entrarem ou para não. E a gente venceu por 52. Então, eu tenho certeza que os 52 de sim era para ela e os 48 de não era para mim, entendeu? Porque a chamada dela foi boa. Você é tipo vocalista substituto, né? Eu lembro que depois eu vi uns memes aqui fora da galera falando, tipo... Pô, já dá para começar a gostar do Gustavo, porque... Ah, sim, porque já estava pronta toda a casa. Exato, porque a galera achou que eu ia ser um cara totalmente escroto lá dentro. Sim, todo mundo achou. E aí a galera foi vendo, não, pô, esse cara até que é... Mas isso tem um motivo. E esse motivo chama-se Laís. Laís. Não, isso aí foi o meu maior acerto dele dentro. Você assistindo da sua casa, você olhava e falava... Nossa, se eu tivesse ali eu pegava aquela menina? Ou você falava... Ah, ela é legal, mas aquela ali é a mais gata? Não, a Laís é o meu... É o meu tipo. Tu se considera esse cara último romântico? E por que esse rótulo? Esse rótulo não fui eu que dei, né? Porque assim, eu não sou esse cara. Eu não sou de escrever poesia, cartinha... Ah, não, não fala isso. Você não é esse cara. Não sou. Eu não dou flores todos os dias. Nossa, você é assim, cara. Mas eu prefiro cozinhar pra ela do que dar flor pra ela. Ah. Não, mas peraí, peraí, peraí. Calma que a gente vai falar um negócio. Eu acho que a pessoa que mais se incomoda com esse rótulo é a Laís. Porque a Laís fica falando que ele não é assim. Exato. Ele não é. Ele é um idiota que veio e trouxe essa porcaria de pão pra mim. Deve ter umas paradas que ela vai ficar muito irritada. Ou não? Ah, não sei. Aí você tem que trazer ela aqui. Eu vou ter que trazer ela aqui. Mas o que você faz, assim, que você acha que deveria ser feito pra conquistar a mulher? Ah, eu acho que trata bem, né? Trata bem. Mas trata bem, pô. Trata bem, trata bem ou... Não, mas assim, elogiar. É... Pequenos atos de cavalheirismo também. Vamos lá. Eu fiz isso tudo e deu no que deu, né? É. O frilo é porno. O frilo foi tão romântico que a mulher quis... Então é isso que eu queria falar. Boa. Bom ponto. Boa pauta que você trouxe aqui lá. A gente tem que ser romântico com quem quer romantismo. É. Pronto. Não, mas olha aqui. Tem uma coisa. Tudo tem limite. Eu não gosto de carinho, eu gosto de murro. Gustavo vai dar uma aula agora... Hoje. Pra muito homem que precisa entender como você conquista sem ser um banana. Porque o frilo é banana. O frilo foi romântico e a mulher chifrou ele. Eu acho que a primeira coisa é você identificar o que a mulher quer, né? Como que se identifica? Mulher não gosta... Se vier entrar dando beijinho, fazendo amorzinho, você vai gostar? Não, eu vou gostar sim, mas calma. Eu não sou da hora. Não sou da hora. Esse programa só tem duas caras. O que a senhora quer, dona Rui? Que tipo de comportamento a senhora gosta? Gosto de um milho muito... Meloso. Meloso. Não gosto. Ah, e você tá bem? Você dormiu bem? Não, não, não. Fica mandando mensagem toda hora. Não, não, não. Eu gosto assim, né? Vem, dormiu, foi embora. Vem, dormiu, vai embora. E não posso ficar muito... Ela gosta de um amigo, né? Que isso, que isso, Lara? Ela não quer um namorado. Ela quer um amigo, né? Que isso, gente? Lara, que tipo de homem você gosta? Jones Logs. Mano, pô. Como é que você identifica? O que você percebe no jeito da mulher? Tem que ser mais legal, daqui eu tenho que ser mais... Aí é só pesquisa de campo, né? Tentei. Só jogando mesmo, só aprende no jogo. Diga. Você é casado, 19 anos, e você tá perguntando pro Gustavo. Sim, porque eu faço um programa pro Brasil, não pra mim. Não, eu negou. Não! Eu vou bater palmas também. Vamos bater palmas, vamos bater palmas. Tá bom? Eu quero melhorar um dos motivos que eu faço... Constante evolução, né? Eu quero melhorar o meu país. Eu acho que o objetivo desse programa nem é dinheiro. Eu, inclusive, estou doando o meu cachê pra ONGs que cuidam do empoderamento masculino. Ele tá doando o dinheiro e não tá pagando nós, aí é fácil, né? Não, eu faço questão, eu faço questão. O meu objetivo é ajudar homens machucados, calvos, muito calvos, que tá... Eles são de terapia. Conte comigo. É, não, pô, Gustavo, você é um cara muito do bem, cara. Eu vou doar o meu cachê também. O Gustavo é um homem desconstruído. Inclusive, tem uma foto sua que você beijou um outro homem. É, isso aí é fake news, tá? Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Isso daí é fake news. Essa foto que você beijou no cara é um... Provo que é fake news aqui agora com... Me dando um beijo. Quando eu saí, eu comecei a ver, né, algumas coisas que aconteceram. Aí eu vi essa notícia, né, que saiu essa foto. E quando eu vi a primeira vez, eu falei, caramba, sou eu. Sou eu mesmo. Não me lembro. Passei do ponto. Ok, ok. Achei que você ia ter um monte de férias. Mas aí eu comecei, se você... Ele tem muito pelo no cabelo. Ah! É, pelo no peito. Eu não tenho muito, eu não tenho muito pelo. Algo pode ser raspado, mas tudo bem. Mas então, eu nunca raspei. Entendi. Tudo bem. Ele tá se desesperando, abrindo uma camiseta e rasgando. Olha aqui, olha aqui. Não é. Fala, Filipe. Você tá falando aqui de ajudar pessoas? Tem pessoas que precisam da nossa ajuda, Maurício. Pessoas que mandam cartinha pra gente. É, isso é verdade. Vamos pegar cartinha. Esse cara precisou de ajuda mesmo. Você não faz ideia. De um médico. Deixa eu te contar, Gustavo. O que a gente pensou? A TV hoje... Carta, hoje em dia, é um negócio do soleto, né? Que isso? Nossa. Lamentável. Lamentável, hein? Hashtag cancelamento, hein? Começa agora o cancelamento. Acabou de maltratar aqui a dona Railda. Eu não. Vamos deixando claro. Se eu maltratar a dona Railda, ela vai gostar, né? É, eu posso. Eu gosto de topinha. Que isso, dona Railda? Deixa eu explicar pro Gustavo. A televisão hoje, ela compete com a internet. E aí tem um lugar que não tem internet. E é o pessoal do presídio. E por isso que a gente botou aqui o endereço pra mandarem cartas. Tá vindo muita carta de presídio. E também cartas que não vêm do presídio. Essa daqui não vêm do presídio. Essa vem do programa... Vem de Sônia Alecrim. Olha só, lá de Peia, São Paulo. Mandem cartinhas que a gente vai ler. Saudações a todos do programa Foi Mal. Sou super fã, assisto toda semana. O motivo dessa é que eu quero que vocês realizem o meu sonho de serem entrevistadas aí nesse programa. Ó, a gente entrevistou o Gustavo. É possível. Sou uma senhora de 68 anos. Fica atenta, dona Railda. Ela que é o lugar da dona Railda. Ano que vem com 69, ela vem daí. Não, no lugar da dona Railda que já tá com 69, pronto. Eu sou aposentada e crio vários personagens. Pô, isso é maravilhoso. A senhora de 68 anos que cria personagem. Gostaria que esse programa fosse o primeiro a apresentar o meu personagem. É vocês. Vocês vão se divertir. Cara, isso é bom. O meu sonho é que ser entrevistada foi mal. Pô, o sonho dela é ser entrevistada pelo Foi Mal. Coitada, que pessoa ruim. Tadinha. É, muito boa. Sônia Alecrim, meu telefone é simples, não tem zap. Vire a folha. Tá aqui que é o meu endereço. Tá aqui o endereço da dona Sônia, quem quiser sequestrar. Rua Rô. Vamos chamar? Chama, chama a dona Sônia. Onde é que eu não tiver convidado? Porque às vezes a gente chama o Thiago Ventura, ele não vem e traz ela. Muitos homens, muitas celebridades, muitos artistas, eles acabaram se declarando de formas, digamos, controversas. Você como um grande romântico, eu queria que você junto comigo analisasse qual declaração foi a mais importante, mais interessante no universo dos famosos. Temos aqui a primeira declaração de um famoso que é o banho de mangueira de Bélin Graciani. Você faria esse tipo de romantismo? Romantismo. Não, total, total. Banho de mangueira ali em dois é... É algo... Negócio divertido, já evolui depois também, né? Evolui? Você acha que dali sai uma sacanagem? Ah, dali já sai uma sacanagem, né? Porque é um banho de travagante. A outra mangueira também já... Entendi, entendi. É banho de duas mangueiras. Tu a favor, hein? Banho de mangueira eu topo. Próxima declaração. Bom, temos aqui a calcinha de Gretchen com o nome do marido. Cara, eu achei que era tatuagem ali. Não, acho que a tatuagem deve ser o nome de um outro marido. Esdras é o nome do cara? Esdras é o nome... É um nome... É uma prova de amor. Porque Esdras não é um nome legal. Eu acho que o problema aí não tá o nome na calcinha. O problema tá na mãe que deu o nome de Esdras. Também acho. É pra provar que ama mesmo, é colocar um Esdras. E agora deve ser... Conhecendo a Gretchen, deve ser o Esdras, né? Vamos pra próxima declaração. Pedido de namoro para Rafa Kalimann com fogo de artifício. Não, fogo de artifício a gente já não pode mais, né? Assustar os cachorrinhos aí. Pois é, eu também acho isso. Poluição. É pensar muito no romantismo e esquecer do mundo animal. Eu prefiro desperdiçar água na mangueira. Eu vou falar um negócio. Eu acho que o homem... Ela já tá, né? Ela já tá com o Loreto agora. Ah, isso daí foi antes? Isso é Índia. Não deu muito certo. Não deu muito certo. Agora a gente tem aqui... Um casal que acabou de separar. Um casal que acabou de separar. Fresquinho, né? Vai virar um tribal isso aí agora, então. Pois é. Aqui no caso é a tatuagem da Lecha, né? No corpo de MC Guimê. Lecha que foi noiva, né? Mas o Guimê tem tanta tatuagem também que vai virar mais uma. O Fábio Rabin tem uma piada que eu acho muito boa. Que quando você tem uma tatuagem de uma ex-namorada, você não quer pagar, põe um cigarro de crack na boca. Pelo amor de Deus. Você faria uma tatuagem da sua amada? Não. Cara, pra mim tatuagem é... É só... Você tem tatuagem? Nenhuma. Nenhuma também. Mas o Ferrari não tem adesivo, né? Eu sempre digo isso, né? A gente tem uma Ferrari muito boa. Eu também tô nessa, cara. Não vou tatuar. Vamos lá, essa declaração deve ser maravilhosa. Ah, é o Léo Moura, né? Que colocou a mulher, né? Em todos os lugares possíveis, né? O celular, claramente sendo obrigado a fazer isso, porque isso não é uma ideia muito masculina. Contada pra ele atrás da câmera, com certeza. Você faria uma coisa dessa? Não só faria, como já fiz. Não, peraí, peraí, peraí. Você já meteu um Léo Moura? A gente ganhou um conjuntinho de umas fãs, que é... Eu, no meu, tem o rosto da Laís e dos meus cachorros. E no dela tem o rosto meu e da Nalu, que é a cadelinha dela. Tá. Então, assim, eu tenho um uniforme aí, igual o do Léo Moura, lá em casa. Você botou, assim, meio com vontade, ou você falou, nossa... Não, pior ainda é que tem que fazer dancinha de TikTok aí, né? Você fez essa dancinha? Você tem esse vídeo, assim? Ainda não. Tô relutando, mas acho que vai ter uma outra aqui. Mas você já filmou? Não, ainda não. Peraí. Eu tô só postergando. Gustavo, nesse exato momento que estamos gravando, você tá assistindo na sua casa, o programa. Se você não gravar agora essa dancinha com a tua mulher, a gente vai deduzir que você não gosta dela. Chegou o momento de falar daquilo que conecta todo mundo. Fracasso. Sucesso, ninguém tá interessado. A gente quer saber histórias de fracasso, de gente de sucesso. E hoje eu tô com um dos maiores nomes da internet brasileira. O cara é de uma, o cara é bravo. John Vlogs. Palmas pra eles, caras e senhores. Já descobri que seu nome não é John, fiquei muito decepcionado. Tipo, a mãe aqui. Nada de John, Luan. Luan? Aí você virou John por quê? Rapaz, minha mãe tinha medo, né? Da internet. Anos atrás, gente velha, né? Opa, desculpa, mãe. Não, desculpa, dona Railda que tá aqui. Desculpa, dona Railda. Calma, calma. Tinha medo porque foi naquela época de 2014, 2015, ninguém entendia o que era a internet. Não quero você expôndo a nossa família. Isso. E hoje você ganha dinheiro por quê? Internet. Expôndo a família. Hoje eu decidi armar uma trollagem pra minha mãe. Faz tempo que eu não trolo ela, porém eu preciso de uma ajuda dos meus amigos. E eu quero fazer uma trollagem com ela, onde ela vai pegar eu e a Emily dentro do quarto. E vocês vão falar que escutou o negócio. Oxe, que nem tava sabendo disso? E ela, eu quero ver qual vai ser a reação da véia. Gente, o que que é isso? Hello? Sexo aqui? Hello? Nossa, que bom. O que que é isso? O que que é isso, velho? Olha o resto, o resto. Na cara de mundo. Ela está de falsinha, você tinha amor? Sim. Lara, que desde o momento que o John subiu aqui, está apaixonada e já vai comprar o pôster dele e botar no armarinho. Explica pra dona Railda. Olha que gatinho. A Nóvis me expõe demais. Tá namorando. Tá namorando. Eu adoro os vassos, a geração. Explica pra dona Railda quem que é o John Vlogs. Ele é youtuber. Ele morou fora, ele fazia vlog. Aí ele ficou conhecido. Você quer vlog também? Você tá complicando mais ainda. Será que ela sabe o que é vlog? Não. O que que é um vlog do Railda? É um vídeo. Vai, vai. É o que vlog? Vlog é vídeos. Não, eu falei, né? Ó, vai, ó. Vlog, 24 horas por dia. Ele mostra o dia a dia dele. Entendeu? E você fica babando lá, olhando ele. Babando, velho. Ah, tá lá. Você tá solteiro, casado, namorando? Rapaz, tá solteiro, viu? E aí? Tô vivendo, né? Tô vivendo. O que que é o tô vivendo? Nesse universo jovem. Conhecendo gente nova, explorando por aí, né? Vamos lá, quantas famosas você já pegou? Vai, filha. Essa é a pergunta que a gente quer. Rapaz. Já, vai. Uma galera. Explica pra dona Railda quantos seguidores você tem. Quase 7 milhões no YouTube, 5 milhões e 400 no Insta. Eu tenho 500 só. Então o cara faz muito certo, ele sabe o que que acontece pra viralizar, ele vai ajudar o programa a viralizar, ele trouxe, ele veio pra cá porque o programa precisa dar um down dice, ele sabe fazer, né? Existe técnica que você pensa assim, do tipo, isso vai dar certo, isso não vai dar certo, isso não tem a ver comigo, como é que você faz? Música que tá em alta, você tem que botar ela, dançar ela pra impulsionar, então no YouTube tem muito de algoritmo, você fazer o que tá na tendência, algumas bordinhas. Então você não fica meio mal do tipo assim, cara, o YouTube tá mandando na minha vida agora? Do tipo, agora é raspar o cabelo, esse porra, daqui a pouco você tá fazendo tudo que o YouTube tá fazendo. Chegou já esse ponto de eu ficar refém da visualização, só que, mano, aí ficava mal de cabeça e tudo mais, até que eu deixei isso de lado e comecei a mostrar o que eu gostava, foi assim que eu comecei, mostrando meu dia a dia, e do nada deu certo. Frila, vem pra cá que agora a gente vai mostrar, de fato, as histórias de fracasso, vamos rodar aí a roleta? Vamos ver melhor? Não vai, não vai. Tá aqui, qual que é? Quase. Vamos ver? Pior história com o famoso. Recente, tem lá. Foi agora com você, né? Foi agora a pouco, foi agora a pouco, foi agora a pouco. Eu fui lá pra Paris, com meus amigos, a gente foi assistir o Neymar jogar. E aí a gente, mano, tava lá tudo mais, queria conhecer, tirar uma foto, tava organizando pra tirar foto, a gente tava lá no jogo, suado e tal, e no fim da foto... Você foi jogar bola com ele? Não, a gente foi assistir o jogo. Ah, ele tava suado? Tava jogando, e eu tava suado lá assistindo, pô, mó calorzão em Paris e tal. E o Neymar seco. E o Neymar tinha tomado banho vestiado. Ah, entendi. E aí ele tira a foto com a gente, mas, ah, John, vou lá pra casa, vai ter uma resenhazinha, vou lá pra casa. Os três suado, cheguei na casa do Neymar, pô, Ney, deixa eu tomar um banho aí e tal. Aí, como assim, que é isso? Você acredita que eu fui tomar banho na casa do Neymar? Como é o banheiro do Neymar? Na moral, muito grande, o banheiro do tamanho aqui do estúdio. E o boxe é uma parada chique, né? Não tem vidro em volta, é só o chuveiro de cima e não tem vidro. Como assim? Não tem vidro, não tem vidro. Molha tudo, acho. Não, peraí, peraí. Molha tudo, o banheiro molha tudo, eu acho que é alguma cultura da França, alguma parada. Ou do Neymar. É a cultura do Neymar, ele tá influenciando a França. Mano, muito desodorante com a cara dele, todos os tipos com a cara dele. Tinha vários sabores, várias cores. Vários sabores, cara, vários sabores. Vários sabores, né? Vários sabores. Aí eu tomei banho, né? Vários sabores. Vários sabores. Morando. Vários sabores. Tava lá de boa, tomei banho. Mano, banheiro todo molhado. Eu olhei, falei, pô, na casa do Neymar não vou deixar feio, né? Peguei aquele negócio de cozinha, sabe? Pra limpar a cozinha. Aquele rodo pequenininho. Comecei a passar no chão. Calma aí, vem cá. Passando no chão, limpei o banheiro. Peguei o perfume dele, aquele carão, sabe? Chanel, não sei o que. Carão. Passei, tomei o banho. E na hora que não tinha roupa, tinha que usar mesmo. Já chamei o parceiro dele lá, falei, ô, pega uma camisa aí. Esse cara não foi, pegou? Pegou a camisa. Você falou, traz uma mulher aí também pra comer. Eu fui comer o short. Comeu a menina. Peraí, peraí. Você viu vários perfumes do Neymar? Muito. Tinha algum shampoo do Cristiano Ronaldo? Rapaz. Aquilo anti-caspa. Eu não vi. Pô, ia ser maravilhoso. Imagina, você descobre. Que o Neymar usa o shampoo do Cristiano Ronaldo? Cara, isso pra mim, isso para a internet. Cheguei na cara de pau, pô, fedendo aqui, resenha cheia de menina e tal. Ah, tinha umas meninas lá? Peraí, agora, agora. Calma aí, calma aí. Calma aí. Não é porque ele era solteiro, o Neymar, dona Raíssa. Até hoje ele é solteiro. Chez, você não tá sabendo quando que tá indo pro ar. Às vezes não tá, aí deu ruim. Quantas pessoas tem nessa resenha? Pô, umas 20. 20? Quantas mulheres tem? Rapaz, não sei contar não. Não sei contar, esqueci como é que conta, gente. Você ficou amigo de alguma menina lá, tal? Conheci, conheci uma galera lá. Tá, e aí ficou amigo. Suave. Não entra muito nesses assuntos aí, não. Tava lá de boa a galeria, pouca. Eu queria parabenizar o Neymar. E acabei perdendo 30 mil reais no povo. Peraí, peraí. Não para de ficar bom. Não para de ficar bom. Palmas pro melhor convidado da história, que vai se abrindo e vai, novas camadas vão surgindo. Pra ver como a história é de verdade, né? Então, conheci o Neymar e usei o banheiro dele. Tá, já é legal. A história é, fui na casa do Neymar e pedi 30 mil reais. No pôquer? Dois fracassos em um, né? Mas como é que foi esse? Peraí, então... Foi o quê? Foi no pôquer? No pôquer. Não, do nada senta um cara do meu lado. Ah, a gente tá aqui só pra brincar. O cara com 200 mil euros. Eu falei, meu amigo. Quem é esse cara? Não sei que brincadeira. Não sei quem é. Amigo do Neymar. Era um cara lá, de Paris. Que estranho. Ele foi brincar, tinha uma maleta. Pum, 200 mil euros. Eu falei, ô, que brincadeira é essa? Tá caro, né? É, na resenha, aí eu olhei pros caras e falei, é isso mesmo pra entrar? Os caras, não, pô, na resenha é muito menos. Mil eurinho, você tá de boa. A entrada era o quê? 200, 300 euros pra entrar na mesa. O cara que falou, ah, o cara é doido, tá trazendo muito dinheiro. Falei, pô, 200 mil, não entro. Mas 200 euros eu brinco. Fiquei brincando, brincando, brincando. Brincando e bebendo. Final da noite, perdi. 30 mil reais. 4 mil euros, mais ou menos, 5. Ou seja, chego à conclusão, o Neymar, ele tá milionário com esse esquerdo. É, mas não é pro futebol. Cacina, fica cina, hein, cara. Ele chama uma galera pra ir lá, não, fica aí, bebe o que você quiser, come. Carlão, vai lá e põe 200 mil euros. Galera joga. Tudo, deixa os euros lá. Eu deixei 30 mil, imagina a tropa. E a sua mãe achou o quê? Brigou com você? Ah, ela tá sabendo agora. Quem entende de jovem? A Lara. A Lara tem aquela perguntinha da internet que é insuportável, mas vai viralizar. Lara, qual a pergunta que você tem para a João Vlogs? O que que é isso? Olha aí, tu tá... Qual a pergunta? Você não tem uma pergunta pra ele? Não, eu não tava preparada pra isso. Ah, que bom, amor, ele! João Vlogs, eu posso fazer um negócio? O seguinte, só pra terminar o quadro, tal, de boa, você pode dançar uma valsa com a Lara? Não! Vambora, você não, vambora! Vamos fazer a dança. E como é que é? Um passinho pra lá, um pra cá? Você não passa, hein? Um passo pra lá, outro pra cá. Vambora! 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 Que isso! Aí tem que meter e tirar onda, viu? Tirar onda, ó, ó, ó! E foi. Que isso, Brasil, ó! Não! E esse é o projeto Deixando o Adolescente Constrangido. Palmas, senhoras e senhores. Pegue a sua filha insuportável, constranja ela. O importante é constranger o jovem. Palmas para João Vlogs, senhoras e senhores. Vamos agora com o duelo dos famosos, João Vlogs e Gustavo Marcego. E não faz o menor sentido esse programa. Você tá solteiro, casado, namorando? Rapaz, tá solteiro, viu? O momento mais esperado da TV brasileira, senhoras e senhores, é o duelo dos famosos, o Brasil inteiro parado na frente da TV. Gustavo Marcego, que é o nosso convidado do lado esquerdo, vai fazer perguntas para John Vlogs, do nosso lado direito. Gustavo tem uma pergunta, se John Vlogs quiser responder, ele aperta o botão. Se ele for covarde, que é o termo correto, quem ganha o ponto é quem pergunta. Isso serve para os dois lados. O importante é fazer a pergunta constrangedora, como uma bela quinta série B, que é da onde a gente veio e da onde a gente ficou até hoje. Gustavo, por favor, as honras da casa. Aquela primeira pergunta para constranger o nosso convidado John Vlogs. Bom, Marcego, vamos começar com aquela dúvida cruel. Sim. Você prefere dar a bunda todo dia por um ano ou dia sim, dia não por dois? É um clássico. Ele começou com um grande clássico das rodas de churrasco entre homens. É legal que ele analisou. Ele analisou. E vamos lá. Estava mentalizando, né? Estava mentalizando. Todo dia é melhor do que dia sim, já era. Eu queria, eu queria. Você fez um cálculo mental de uma pergunta muito difícil. Já está na merda, né? Um aninho rápido do que dois sofrendo. Mas e se você gostar? Será que não seria mais interessante talvez os dois aninhos? Porque depois você vai ter que parar. Ainda não tinha essa pergunta. Deixa no um mesmo, tranquilo. É um ano direto, sabe direto? É criar uma rotina. Isso. Agora o Gustavo, ele não entendeu o projeto. Por quê? Com essa pergunta, lá embaixo, faz com que você que estava lá em cima, fale agora vai ser briga de igual para igual. Então você vai trazer uma pergunta tão delicada quanto. E aí, em breve, eles sairão na porrada. E esse é o intuito do programa Foi Mal. A gente lucra com esse grande corte. Eu vou responder esse parque. E quem que você vai votar nessas eleições, né? No segundo turno. Vai votar. Eita! Meu Deus! Meu Deus! A assessora, olha a assessora. A assessora tá... Fala do c... Fala do c... Eu vou votar. Vamos lá, Gustavo. Faça a pergunta para nosso querido John Vlogs. Está incrível o programa de hoje. Bom, eu vou dar uma aliviada momentânea. Vou com uma mais tranquila. Você prefere ter três mamilos ou dois umbigos? O que é isso? O Gustavo Macemo, ele tem questões da vida. Eu nunca pensaria no negócio descosto. Ele vai responder. Mamilo, né? Eu já tive três. Você já teve três mamilos? Já. Eu não sabia, eu fiz a pergunta. Júlio, já tive três. Pega a visão, eu caí de moto quando era criança, com seis para sete anos de idade, na praia, sem camisa. Mano, meu lado direito, mamilo, foi embora. Tudo aqui na direita. Aí nasceu um mar pra cima. O que é isso? Eu caí de moto, cresceu um mar pra cima, assim, juro. Você sem camisa, como é que é? Normal hoje. Então se você é monoteta, caia de moto. Normal. Vai que nasce um aqui. Exatamente. É a forma de você não usar a cirurgia plástica, que está muito cara, você cai de moto e fica se arrastando pelo asfalto. John Vlogs, faça a pergunta para Gustavo. Eu estou muito feliz. O que mais eu odeio na sua namorada? Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Posso responder várias. Eu achei que estava incrível a relação. Não, é incrível, mas acho que todo mundo tem uma coisinha ali. Eu não tenho. Com todo respeito à música sertaneja, mas a Laís escuta até malhando música sertaneja. Você é do rock? Sou mais do rock. Você não gosta da música sertaneja? Eu até gosto. Eu gosto da festa ali, mas não para escutar no carro, escutar no dia a dia. Sertaneja, carne mal passada também, que ela não come. Putz, isso a minha mulher tem também. Precisamos falar sobre se você vai matar o boi. Isso aí, por favor. Não mate o boi em vão. Se você vai matar o boi, ele já está morto. Vamos utilizar a carne do boi da melhor maneira, que é um pouquinho mais para o mal passado do que para o bem passado. Porque dá a entender que você odeia mais o boi do que eu. Porque se você deixou ele queimando mais tempo, você não gosta tanto do boi assim. Então tem um sadismo por trás. Acho que a gente precisa falar disso. Belo argumento. Belo argumento. Gustavo agora. Joe Vlogs. Vamos lá. Vamos falar agora, que eu sei que você é um cara que não é como... Você está solteiro, né? Sim. Passando rodo aí na mulherada. Estou não, estou quente. Fala aquela que tem bafo, Joe Vlogs. Qual foi o maior bafo? Aquela que você deu um beijo e falou... Que o pai dá uma... Vamos pular essa pergunta. Espera aí. Essa pessoa é famosa. Calma aí. Pera aí, podia falar. Foi a Carla. Não, não vou me engano. É famosa? É famosa. Porque às vezes a coisa do hálito, meu querido Gustavo, tem uma coisa a ver com a dieta. É quando o dia é ruim. Às vezes a pessoa está no dia ruim. É a dieta, mas a dieta é muito calípro. É, mas eu acho que era mais suvaqueira junto com... Ah, então você pegou uma menina... Então foi um negócio que ficou marcante, né? Mas você foi para os finalmente, se lembrando que sua mãe está no estúdio? Ou foi só uma coisa ali do tipo olá e pum, pontual? Mas no finalmente foi... Pô, William, vou tomar um banho. Eu incentivei, vou tomar um banho lá. Vamos para a última pergunta. Quem você mais odiou da sua participação do BBB? Essa pergunta é loucura, você é a resposta. Não sei se falou isso já publicamente, né? Mas a gente imagina, né? E você odeia mesmo, odeia, não gosta. E o mais odiei fui eu mesmo, pô. Não, não, calma aí, calma aí. Tem que escolher alguém. Vem com resposta de RH. Tem que escolher alguém. Tem que escolher alguém. Tem que escolher alguém. Um defeito, perfeccionismo. Não vem com... Alguém, você não curtiu. Não é odeia, vai. Você não curtiu, não te bateu bem. Eu vou falar o Lucas, porque para mim o cara entrou lá, não fez nada, não jogou. Eu tive que comprar uma briga dele contra o Arthur para tentar dar uma mexida, então eu não curti o cara. Você está falando do hétero top do bem, Lucas de Soria. De hétero top para hétero top, né, Luquinha? Eu gosto de você, mas no teu jogo, cara... Ih, boom! Eu defendo quem entra no jogo para jogar, pô. Se é um jogo, você tem que entrar para jogar. Igual aqui, né? Como é que você fez? Exato, aqui, ó. Aí, essa porra aqui, ó. Vou comemorar, caralho. Senhoras e senhores, palmas para o grande vencedor. E detalhe, vocês acham que não tem prêmio? Tem prêmio, mostra o prêmio aí, Frila. O que o Gustavo ganhou? Opa! Tem prêmio, então. Ah, vocês não vão brincando não que eu vou levar, hein? Vão brincando não que eu vou levar. Não brinca, ele leva. Não, 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 não é... Não, pode levar. Não, 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 meus caras... Deixa eu levar. É? Pode levar. Então ele vai levar a escada do programa. Ele vai levar. Vai levar mesmo, vai dar. Não, eu vou levar. Eu já tinha falado para o meu vizinho lá, está faltando uma escada aqui. Pronto, ele vai. Você vai levar. Vou levar, Fredão. Vamos ver. Bom, um dos maiores nomes da internet brasileira deve ter muitos contatos. Então, o John Vlogs, passa o celular. Amanhã eu assisti esse caso seu aqui, eu tenho até um pouco de medo, viu? Calma, relaxa. Eu tenho até um pouco de medo. Eu vou falar o que você já falou para muita gente. Eu não vou fazer nada que você não queira. Ah, beleza. Beleza. Ao contrário, né? Ao contrário. Aqui, está aqui. Ao contrário. Meu Deus do céu. Ah, Niver John, que você vai fazer aniversário amanhã. Pô, me bota nesse vídeo para aí que eu quero ir, mãe. Porra, vou cancelar. Não quero mais meu aniversário. Não sou palhaço. O Brasil mudou. Quero que seja em maio. Odeio o meu signo. Na moral, tem mais de 300 pessoas trabalhando nessa festa e vai todo mundo endoidar. Luan, tchau, Giovana. Cancela. Eu mando em tudo. Eu sou o dono da festa. Giovana, pelo amor de Deus. Vai começar a ligar. Não faz isso. Não quero. O que está acontecendo? Não quero aniversário. Fiz mapa astral. Muita gente trabalhando. Fiz mapa astral. Cancela. Quero em maio. Eu me recurso. Eita, mas como eu não sei, interfere no mapa? A Vidente disse que sim. Dona Railda, finge que você é a Vidente. Fala, eu sou a Vidente e não dá para fazer aniversário amanhã porque é ruim para o signo. Então, eu sou a pessoa que joga o carta, né? E joguei para ele e falei que não é para ele fazer festa amanhã porque pode acontecer algum problema. E eu falei para ele que não. E ele falou que não vai não. Maravilhosa. Agora falou mesmo. Me deu até uma tontura. Cara, você está matando a galera. Que errado. Coitado, Maurício. A galera está morrendo, velho. Isso vai dar merda. Você vai pagar a festa para ele. Não vou pagar a festa. O cara é 6 milhões. Ele está desmarcando a festa dele, velho. Olha lá, a galera está rindo. A galera... Dona Railda, a senhora está famosa. Estou. Tá. Foi mal aí, galera. Desculpa. É piada aí. Piada saudável. Sei. Vamos ligar para o Ney. Vamos ligar para o Ney. Demarece? Eita. Então, vê se ele está online. Fala, cadê? Está por aí? E aí, pai? Espera lá. Vocês falam assim, né? Está por aí? Está por aí? Está por aí? Mano, ele é suavão, mano. Pense num cara gente boa. Você não sabe da maior. Preciso te mostrar. Vamos ver se o Neymar aparece. Se o Neymar apareceu, aí acabou. Aí o John Vlogs, a gente vai... Juro. Se eu conseguir falar com o Neymar hoje, o John Vlogs, ele vai na minha fé. Não, eu vou. Isso, eu já vou. Mas eu vou fazer um totem dele. Vai ter um totem do John Vlogs. Não, eu vou botar todo dia um totem do John Vlogs e a Lara, se quiser, eu demito. Não, não, não. Não, não, não. Não, tem nada a ver, né? Não, não, não. Não, nada a ver. Enquanto o Neymar não aparece, aqui o Neymar. A pessoa que quer alcançar o sucesso, tem que passar por momentos difíceis, tem que sair da zona de conforto. Se eu conseguir falar com o Neymar hoje, eu vou fazer um totem dele. Se a gente não jogar juntos, se a gente não trabalhar juntos, se esforçar um pelo outro, é difícil ganhar. Esqueça tudo agora. Ele é gente boa, pô. Vai, liga pra ele. Vai, óculos. Nossa, que o cara bobo. Não para. O ovo invadiu os celulares. Consegui falar com você, hein? Conseguiu. Tudo bem, Neymar? Tudo certo, e você? Desculpa, mano, eu estava gravando aqui e eu falei, vou ligar para o Neymar. Você está bem? Não, eu acho que estou bem, graças a Deus. Eu queria que você me contasse um bagulho. É verdade que ele foi na tua casa, a primeira coisa que ele fez foi tomar um banho no teu banheiro? O que você acha disso? Eu não acho que é muito... Estava na asa, ele estava na asa. Estava fedendo? Estava. E é verdade que você tem o shampoo do Cristiano Ronaldo? Eu fiquei sabendo aqui. Eu acho que tem, não sei. Você está com caspa, mano? O que está acontecendo? Não, não. Não, é só para quem tem mesmo, para as visitas. Para as visitas que tem caspa, as meninas que vão lá que tem caspa, né? Não, não, aqui não. Aqui não entra uma mulher em casa. Posso falar, Neymar? Parabéns pela atitude de não levar a mulher para aí. A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito complicado. E o importante hoje não é essa relação fria e tal. O importante hoje é você se relacionar com alguém que você ama. É isso. Estamos juntos. Obrigado, Neymar. Agora, só para fazer uma pergunta assim. O Exa vem? Como é que vem? Vem com quem? Ah, o Exa está vindo já. O Exa está pegando forma. Está pegando forma. Está pegando forma. Vamos ajudar agora. Faz uma apostinha de quantos gols você faz, vai? Para a gente deixar aqui pelo menos registrado. 5 ou 5? 5? No mínimo? Beleza, eu vou apostar aqui. Obrigado. Depois a gente racha a ver. Um beijão. Um abraço, Neymar. Valeu. Sou teu fã, mano. Que da hora. Cara, Neymar. Que isso? Zeramos. Ó. Tem que abraçar o John. Tem que abraçar o John, Maurício. Tem que fingir costume, velho. Agora a gente chegou lá. Tem que abraçar o John, não o Maurício. A partir de hoje... Vai ficar ruim por outras horas, hein, Maurício? É, a partir de hoje o programa foi mal. Ele vai ter um busto eternizando ele, o nosso querido John Vlogs. E vai na minha festa. Eu vou. Agora amanhã eu tenho que ir na festa, eu vou fazer um evento, saio correndo e vou. Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Aqui é Maurício Meirelles com a minha melhor roupa. Estou numa festa de jovem. Que chata! 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 Temos um programa justo com apresentadores e co-apresentadores justos. Afinal, o Freeland é um co-apresentador. Co-apresentador, tá no LinkedIn, assim. Tá no LinkedIn do Freeland, isso. John Vlogs, você fez a gente falar com o Neymar. E é verdade que você tem o shampoo do Cristiano Ronaldo? Eu fiquei sabendo aqui. E nós vamos cumprir o prometido. Somos gratos, muito gratos. Entra aí o totem do John Vlogs que ficará aqui até o final do campeonato. Muito obrigado, o Rato. Está aqui, ficará com a gente. E sim, também cumpri um outro prometido e eu fui na festa do John Vlogs. Depois de 20 anos eu fui numa festa. Vamos ser sinceros, a gente usa o programa pra curtir. É desculpa que você tem pra usar pra sua esposa. Futebol do Ronaldinho, agora festa do John Vlogs. Eu não queria ir, mas eu falo que eu gostei, viu? Não, para, para, eu não queria. Olha, entrevistamos as maiores figuras da internet brasileira. Assista. Aqui é Maurício Meirelles com a minha melhor roupa, que é considerada a pior roupa daqui. Eu estou numa festa de jovem. Na verdade é o seguinte, eu fiz uma aposta com o John Vlogs. Eu falei, se você conseguir fazer, entrevistar o Neymar, eu venho na tua festa. Mesmo eu tendo 38 anos de idade, eu vou ser 23. Mostra a galera. Não faz o menor sentido eu estar aqui. As pessoas aqui têm 7 BMWs, 2 Ferraris. Eu vim de Uber. Ah, eu tô... Eu falei que eu vim. Na vez da entrevista, ele cancelou tudo e veio. Eu vim, porque você fez eu falar com o Neymar. Faz uma apostinha de quantos gols você faz, vai? Para a gente deixar aqui pelo menos registrado. Eu, 5. 5, no mínimo? Puta... Que promessa é dívida. Eu quero o meu totem. Se eu conseguir falar com o Neymar hoje, eu vou fazer um totem dele. Vai ter totem, vai ter... Maracela, qual foi o seu maior fracasso enquanto artista? Aquele show que tinha duas pessoas. Aquela tristeza. O que você tem para contar para a gente para incentivar pessoas a serem igual a você? Eu era ruim na escola. Em quê? Tudo. Você não se sente meio deslocada aqui? Você sendo do sertanejo? Sim, muito. É. Eu conheço só duas pessoas. Eu vou encontrar gente mais jovem. Tá. Você é meio velha de alma. Vai. A gente precisa parabenizar Fernanda Lacerda, a mendigata, em não entender a hora de parar de ir em festa. Já deu. Tudo bem, meu velho? Tava chavecando, né? Tava, tava. Tava tentando, tava tentando. Você não acha que já passou do tempo de você ficar indo em festa de molequinho? Não, ué. Eu adoro o mucilão. Você tá se sentindo deslocada? Porque eu tô muito. Pô, Mau, mas você já é um ancião, né? Já é, tipo, uma idade mais avançada, né? Sai namorando? Tô solteira. Por que que é ainda solteira? Eu acho que eu tenho problema de asma. Asmania de se apaixonar por quem não presta. Você acha que eu presto? Você presta. A Emily tem sorte, Emily. Falou da mulher. Você é um grande especialista em cassino, na verdade. Primeira vez que eu tô jogando. Tô arrudeado de ladrão aqui. Arrudeado de ladrão. A gente tá fazendo uma matéria que é contar os maiores fracassos de cada pessoa. Qual foi o seu maior fracasso de vida? O que mais jogou no meu coração foi quando eu tava botando a bichinha pra chupar e eu perdi na boca da bichinha, mano. Aí a gente acabou, né, amor? Maior fracasso da sua vida, carreira, pior show. Tá perguntando pra um cara que nunca fez nada além de sucesso, né, Maurílio? Pô, ah, pô, fiz uma compra hoje, o cartão não passou. Ah, mesmo? Como é que foi? Que ligava pra gerente e ela, ah, não, calma aí, 10 minutinhos. Não, eu 10 minutos lá, cheio de neurose na cabeça, pensamento negativo. O que que você comprou? Comprei um jogo de almofada fantástico. Quem não passou o que eu passei nunca vai entender. Por isso que a gente tá mudando aí o Brasil. É isso, protesto de chá. Viu essas obras irregulares aí? Nós vamos fiscalizar, viu? Você foi a melhor participação do meu programa até hoje. Duvido! Qual foi o maior fracasso que já aconteceu na tua vida? Um cara que você foi pegar e não deu certo. Que broxô? Foi eu ontem. O que que você faz? Você não lembra disso? Para aí com essa parada aí. E aí, galera, gostei? E aí, galera, gostei? E aí, galera, gostei?